Música 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 Cadeira Promoção Cadeira Promoção Cadeira Ei Boa tarde Cadeira aqui Cadeira rapaz Eu tô atestado aqui, ó. Rapaz, num lugar, deixa pra comprar, vai vender cadeira aqui, hein, rapaz? É, rapaz, porque não tem o povoado lá em cima, né? Me ensinaram que seguir por aqui e sair do povoado, que eu não sou daqui, não. Aí eu tô seguindo aqui, eu encontro o senhor, e eu já vendo lá com o senhor. Cadeira verde, né, rapaz? É. Que bonitinha, rapaz. Cadeira verde. Nova. É bonita mesmo. Não tem roubada, não, rapaz? Roubada é horrível, rapaz. Aqui é o trabalho de empresa. Você é da onde, rapaz? Você é da que cidade? Eu sou de Ceará. Ceará, é? Certo. Rapaz, nesse mato aqui que eu vendei cadeira, rapaz. É, pô, porque se eu não tirar, eu não tirar ficar aqui por aqui, vai sair do povoado lá em cima. Ela é toda aí novinha. É. Quer dizer que essa cadeira é quanto, rapaz? Faz vinte reais. Vinte? Vinte. Quanto? Rapaz, não tem negócio roubado, não, rapaz? Roubado, eu tava de empresa, rapaz. Vinte reais? Vinte quanto? Eu tenho vinte quanto aqui mesmo, bicho. Oxê, isso é sua. Vinte quanto. Conta pro verde. Tá barato. Ela tinha vinte aqui mesmo. Tá aqui. Quê que é vinte reais? Vinte quanto. Na cadeira verde aí, sua cadeira verde aí. Vinte. Mas, ó, calma. Me dê logo os vinte contos. Vou explicar como é. Vinte as duas cadeiras. É. Pronto. Calma, que jeito. Agora eu vou explicar porque... Vinte. De logo pra cá. Não. Calma, eu vou explicar. Oxê. Tudo que é verde não fica maduro? Tudo que é verde fica maduro? Sim. Fica. É. Aí manga é verde fica maduro, né? Sim. Fica. Só vou lhe vender quando ela ficar madura. Ela não tá verde? Tá. Qualquer dia pode ficar amarela, madurinha, né? É. Então quando ela ficar madura é a hora que eu lhe passo ela. Agora não vou lhe passar não porque ela tá verde ainda. Deixa ela madurecer. Mas ela madurece logo, rapaz? Não. Depende. Pode amadurecer hoje de tarde ou amanhã ou depois. Depende. Aí na hora que eu madurecer eu não tô. Agora não tem mais não. Mas quer que você vende a todo mundo assim? Eu vende a todo mundo aí. A todo mundo aí eu vende assim. Quando eu madurecer você vai entregando todo mundo. Quando eu madurecer eu vende. Mas você vai me entregar também. Vai madurecendo. Vai. Tem certeza, rapaz? Tem, rapaz. Talvez amanhã já tá maduro. Você não é ladrão não, né? Deus é bom. Eu trabalho em empresa, rapaz. Eu trabalho em empresa. Por madurecer você não dá. Eu madurecer tudo. Mas ela não se encontra aí. Mas ela dá qualquer dia aí. Pronto. Tá certo. Foi madurecendo e vende. Certo. Tá certo. Ó a cadeira, ó a cadeira. Cadeira, ó a caveira. Promoção, ó a cadeira. Vem chegando, vem chegando. Cadeira aqui. Promoção. Ó a cadeira, ó a cadeira. Ô, Amar. Que foi? Boa tarde. Boa tarde. Pronto aqui e vem, rapaz. Vem, fale. Minhas cadeiras. Não, peraí. Tô comendo lá em casa no chão, porra. Não. Peraí, peraí. Sim, você é ladrão, né? Eu falei o que a você? Quando ficar madura, né? Que cola é? Verde. E vai ficar madura, rapaz? Vai, claro. Banana é verde e fica madura. Manga também. Laranja também. Então a cadeira também, sim. É mesmo, rapaz. É, mas tem um jeito que ela madurece mais rápido. Madurece mais rápido? É. Ela madurece mais rápido. No caso, eu pego logo ela mais rápido e logo madura. Não. Claro que não. Você me dá mais vinte e conto e ela pode demorar mesmo pra madurecer. Mais vinte e conto? Mais vinte e conto. Aí seria quarenta. É, quarenta conto. Então você quer esperar muito tempo pra poder madurecer. Mas se você me dá mais vinte, é mais rápido. Quer dizer que eu lhe dou mais vinte reais e ela madurece mais rápido. É, sim. Se você não lhe der vinte, ela demora mais. Demora mais um pouquinho. Mas ela vai madurecer mesmo, com certeza, né? Vai madurecer, rapaz. Tudo que é verde fica madura. Tudo que é verde fica madura, é verdade. E aqui eu dou mais vinte. Isso. Aí madurece mais rápido. Você não é ladrão, não? Não. Tem certeza? Você é um cara direito mesmo? Eu sou direito, rapaz. Eu trabalho em coisa, pô, em empresa. Em empresa, né? Desangrando. Eu dou mais vinte. Traz. Vai ser mais rápido. É, claro. E aí, quando eu lhe encontrar da próxima vez, o acesso também já tá maduro. Provavelmente. Ninguém sabe, né? Mas vai tá. Não é possível. Tomara, né? Não é possível. Mas boa sorte pro senhor. Já tem muitas horas que eu lhe vi. Não é possível que agora, a próxima vez que eu lhe vejo agora, outros dias, não vai tá maduro. Vou lhe dar mais vinte. É, é. Boa sorte pro senhor. Se o senhor tiver sorte... Já tem quarenta reais já, viu? Quarenta contas. É isso, pô. Aí agora vai dar sorte, senhor. Se madurecer rápido... Tô avisando. Na próxima vez vai lá, viu? Não, pô. Fiquei sossegado aqui pra madura, pô. Posso seguir sua viagem. Você vai na empresa. É minhas cadeiras, viu? Ih, pai, eu vou vender aqui. Pode ir. Fica fora, vai. Ó a cadeira, ó a cadeira. Ó a cadeira, promoção. Vem chegando, vem chegando, vem chegando a cadeira. Que baratinha. Baratinha daquele jeito. Ó a cadeira. E aí, rapaz? E aí, rapaz? Você de novo, velho? Não. É engraçado que eu toda vez encontro você assim. Nesses bairros. Eu faço as arete, né? Você parece que está correndo da polícia, anda nos matos. Porque é só... Não, porque eu encontrei você... A outra semana eu encontrei lá na bachada. A semana passada eu encontrei você... Lá lá perto de seu Jorge. E agora eu tô vindo de cá. Tô vendo você só andando nos matos. Tem alguma coisa errada. E outra coisa que eu vou lhe dizer. Essas cadeiras... Cadê minhas cadeiras aqui? Já amadureceu. Rapaz? Você tá vendo aqui, Neide? Pai, eu até tô preocupado porque não amadureceu ainda, velho. Tô preocupado que o senhor... É. Tenho certeza que essa cadeira já amadureceu, né? Claro! Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito, ó. Deixa eu ver. Tá do mesmo jeito, ó. Dá até pro cara dormir. Esse negócio tá errado, mãe. Não. Pra não ficar de boa, hein? Olha, me dê mais vinte e ponte que madraste mais rápido. Mais vinte, né? É. Você quer mais vinte. Vinte. Desse jeito, pô, vai chegar em mil reais. Aí quando chegar em mil reais, aí você pega a cadeira, pinta de amarelo e diz que madureceu e ganhou mil na cadeira. Eita! Vinte, tá? Eu não sei o que se não. Pai, olha. Eu trabalho em preço. Eu não sei o que se não. Sim. Você só entra nos maços. Você me disse verde outro povoado, eu cheguei no povoado, perguntei de você. Teve um corão que falou que comprou umas cadeiras verdes em sua mão, gastou mil reais e a cadeira não amadureceu. Ele não deu sorte, foi sorte. Não, não, eu quero... O madrissou, o total, o papai te amadureceu ainda. Não, eu quero o meu dinheiro. Eu não quero cadeira mais não. Rapaz, ele... Eu vou comer no meu chão mesmo. Rapaz. Passou o ovo, vendendo o ovo e não comprei que eu tava sem dinheiro. Rapaz, eu vou deixar aqui, porque... Eu quero o meu dinheiro, eu quero o meu dinheiro. Já gastou o dinheiro, véi, e agora? Não gastou dinheiro não, eu quero o meu dinheiro. Não, já gastou. Não, eu quero o meu dinheiro, eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro. E como é que o qualidade você já gastei? Não, eu quero o meu dinheiro. Como é que vai dar a cadeira assim na minha, da empresa? A empresa só tem essas duas cadeiras, você sai vendendo pela aí tudo, vendendo e só vindo de um mato que é pra ninguém me ver, você quer encontrar um frouxo que nem eu. Um cara vindo, você para com as mesmas cadeiras, aí você fatura 100 conto no dia, você já fica de boa. Retravação. Não, eu quero o dinheiro nas cadeiras. Eu já gastei. E você enrolou os outros lá na bachada lá, seu Augusto também. Não, não, eu quero o dinheiro nas cadeiras agora, daqui você não sai. O dinheiro eu já gastei, e a cadeira eu não vou dar. Não, você vai me dar sim. Você vai me dar as cadeiras sim, deixa a cadeira aí. Não vou deixar não. Deixa a cadeira aí, deixa a cadeira aí.